O MC Kevin, você conheceu? Conheci, muito. Como é a recordação que você tem dele? O cara que eu mais vi viver na vida. Que nós conhecemos dentro da Easy. Eu conheci o Kevin, o PH, o IG, todo mundo naquela época. Nessa mesma época, né? Tudo lá atrás, pô. Todo mundo achava que eu era da Zona Norte, antigamente. E eu estourei com a produtora que era da Zona Norte. Eu achei que você era da Zona Norte, depois comecei a estudar você, que eu vi que era de Goianazes. O maior contrário, né? Eu sou de Goianazes, só que eu tive que sair de Goianazes, tipo assim, não sair de morar de Goianazes. Você mora lá ainda até hoje, né? Eu saia de Goianazes, moro até hoje. É longe, né? Eu saia de lá pra ir fazer o trampo na Zona Norte. Entendi. Só que teve um tempo que eu fiquei um ano sem voltar pra Goianazes. É? Fiquei um ano, é quando aconteceu. Saia do trampo, dormia na produtora, ia pro trampo. Passava em casa só pegar a muda de roupa de novo e tudo. Sim. Aí deu certo. E sobre o Kevin, pô, foi o moleque mais foda do universo que eu conheci. Ele é muito foda, né? Muito, muito. Ele falava assim, você é seu empresário. Ele postava. Ele falava? Ele falava, ele postava. Pra mim, hoje é um... Se tornou uma estátua do funk, sabe? Sim. Tipo, ali você tem que olhar, respeitar pra caramba. É igual os mais velhos, ele se tornou o ícone dos mais velhos. Foi mesmo? E o jeito dele, a humildade que ele tinha também, né? Não vai ter ninguém com a mesma aura que esse moleque. Mesma luz, né? Nem adianta. Pode vir qualquer um, ele vai ter a mesma aura que ele. O jeito autêntico, engraçado, né? Se ele quisesse fazer perra com você, ele fazia e postava e poucas ideias. Sim. E não tinha tempo ruim, né? Não. Mas também se ele gostava, ele gostava. Sim. Ele tivesse que... Tipo, eu não tive uma convivência de falar de vários rolês com o Kevin. Várias vivências. Mas nós trocavamos ideias direto. Trombava no chão, nós dava risada junto. Tipo, vários MC que eu tive uma amizade de trocar ideia normal, de colar. Sim. Mas é conforme o tempo, você vai casando, tendo família, você vai, tipo, se posicionando de outra forma, seguindo outro caminho, outro rumo. Aí você vai nessa que você distancia. O caminho que você pega é diferente. Cada um segue um lugar, aí vai mudando. Mas trocar ideia, todo mundo troca ideia até hoje.